Olá, eu sou a Bete Borges do Brasil e faço uma saudação muito especial às companheiras e companheiros da SUAM que se mantêm firmes nesta articulação mundial de um serviço social da perspectiva crítica. Agradeço especialmente a confiança da indicação do meu nome, que acredito se deve sobretudo pelo lugar que ocupo na gestão do Conselho Federal de Serviço Social, uma entidade que se conduz pela direção de um projeto ético-político e que representa o serviço social brasileiro. A pergunta que me fazem é quais os rebatimentos da crise do capital no Brasil. Em brevíssimas palavras, podemos demarcar a crise do capitalismo como parte da dinâmica da reprodução do capital, que vem dando seus últimos suspiros com a possibilidade de um colapso do seu modo de produção e contra-ataca com a hegemonia do capital financeiro e rentista. Nesta quadra histórica, a humanidade se defronta com a verdadeira essência do capitalismo. Não há humanos em sua lógica de exploração e acumulação e lucros. Há apenas força de trabalho e a vida é de menor importância. Diríamos que a crise sanitária em curso revela e escancar as desigualdades sociais originadas e explicadas na estrutura deste modo de produção, que também é racista e patriarcal. Esta sociabilidade, construída pela dominação de classe e da exploração, torna mais dramáticos os efeitos de uma pandemia que vai ganhando a dimensão de uma tragédia para a humanidade, na medida em que a preocupação dos governos está sendo salvar a economia para manter os altos níveis de lucratividade e concentração de riqueza. Os mais ricos continuaram a se beneficiar da própria pandemia e do sofrimento da classe trabalhadora a julgar pela lucratividade dos setores produtivos mais necessários no momento, a exemplo da indústria de alimentos, farmacêutica, de insumos e equipamentos hospitalares, dentre outros. No Brasil, o modelo capitalista dependente tem o histórico de violência e indiferença para com os mais pobres desde sua origem. As elites brasileiras são perversas, demonstrado pela brutal desigualdade social e econômica que só se aprofunda. Ao longo deste período de pandemia, a luta de classe se intensifica e o impacto violento à população negra e pobre pode ser visto nos cemitérios, nas filas dos hospitais e da Caixa Econômica Federal. Na nossa realidade atual, o quadro é assustador e nos desafia cotidianamente, na urgência da defesa da vida, dos nossos corpos e, simultaneamente, a luta pela retomada de um projeto civilizatório para o país que recupere o sonho de futuro, como é próprio da alma da política. O que acontece em nossa sociedade no contexto atual é revelador da barbárie que se instalou com a ascensão de um governante que se elegeu com base na exaltação da desrazão, da anticiência, nas violências e nos preconceitos. Enquanto isso, as milhares de mortes é a dor e a vergonha do nosso triste país no momento. Diríamos que, fruto da errática condução atual, que combina o neoconservadorismo com o ultra-neoliberalismo, demarcamos em grandes ângulos os problemas do Brasil contemporâneo. A destruição da flora e fauna do Pantanal, a devastação da Amazônia, a região norte em colapso do sistema de saúde, povos indígenas sofrendo etnocídio, a população negra atacada com superencarceramento e a violência institucional, diversos ataques à autonomia reprodutiva das mulheres, aumento da população em situação de rua e sob constante ameaça de mortificação, aumento da precarização do trabalho e congelamento dos investimentos na área social, o desmonte da política de assistência social, tentativa de privatização da política de saúde, o sistemático ataque aos direitos humanos e, nos últimos dias, o congelamento dos salários de servidores públicos por 15 anos, como condição para pagamento do auxílio emergencial aos mais pobres. Ou seja, algumas conquistas sociais que o Brasil implementou na tentativa de democratização desta sociedade historicamente desigual vêm sendo brutalmente vilipendiadas. Retorna, sem máscara, o massacre das populações consideradas desimportantes, indígenas, negros, negras, pobres, miseráveis, moradores em situação de rua, com um discurso eugenista. O tamanho desta desigualdade social é revelado pelas estatísticas que dizem são 14 milhões de desempregados e mais de 40 milhões de trabalhadores na informalidade, para dizer o mínimo. Terão consequências desastrosas a desarticulação do Sistema Único de Saúde, dos programas sociais do Sistema Único da Assistência Social, da pesquisa e da universidade, a contenção de gastos públicos, a contrarreforma da Previdência, a redução de salários e, agora, os crimes de responsabilidade que se avolumaram no modo de não enfrentamento da propagação da Covid-19. No plano econômico, é um fracasso e não há como recuperar a economia com alto índice de desemprego, desaceleração do consumo e o desinvestimento público. A pandemia entra como um catalisador, mas não se deve tão somente a ela à fratura exposta do país. E, então, como esta dupla crise econômica e sanitária rebate no serviço social brasileiro? O trabalho profissional não está fora desta lógica e é afetado e tensionado pelas formas como o capital se reorganiza, reveladas pelas demandas institucionais. A necessidade do isolamento social, o medo do desconhecido e da catástrofe humana fizeram a categoria de assistentes sociais lidar com algumas questões. O significado de ser parte integrante da classe trabalhadora, que passou a sofrer com a truculência do trabalho precarizado e informalizado. As solicitações inadequadas e abusivas de gestores e empregadores de assistentes sociais que só expressam as tentativas de retirada de direitos da população trabalhadora. A crise sanitária e suas urgências nos levaram a compreender as várias dimensões da luta que se somam e se articulam na tarefa da organização política, como categoria profissional e como classe trabalhadora da qual fazemos parte. Do lugar da nossa entidade de defesa das prerrogativas profissionais, que é o conjunto CFES-CREES, afirmamos que individualmente não há saída. Estas são necessariamente coletivas. Numa conjuntura tão difícil, é mesmo urgente fortalecer a autonomia profissional quanto aos procedimentos técnico-operativos e ético-políticos na direção de um compromisso ético para com a população usuária dos serviços. E registramos, com pesar as muitas colegas que perdemos para a COVID, vidas dedicadas a dar dignidade ao povo pobre e sofrido. Iniciamos o ano nas nossas entidades com o chamado à categoria profissional para contribuir com o processo educativo, ao levar a população atendida a desenvolver a confiança na ciência e no SUS, na luta pela vacinação gratuita para toda a população brasileira e de recursos para a saúde pública universal. No campo da assistência social, a nossa luta é pela manutenção dos equipamentos e serviços da assistência social como direito, integrando a proteção social às necessidades imediatas da população mais empobrecida. Neste diapasão, insere-se a defesa da renda básica contra o fim do auxílio emergencial suspenso no início do ano e, com isto, o acirramento da pobreza e das desigualdades. Na Previdência Social, segue a nossa luta de assistentes sociais para minimizar o desigual acesso digital pela manutenção de critérios não excludentes no acesso a serviços e benefícios e pela manutenção da estrutura de atendimento do serviço social como parte do direito previdenciário. De conquista, no atual momento, temos a aprovação da Lei 13.935, que amplia a educação, com a possibilidade de implantação de projetos de serviço social em instituições públicas de ensino fundamental. Ganhamos a batalha da aprovação do fundo próprio, o Fundeb, e, agora, o trabalho na educação fundamental será disputado por assistentes sociais considerando o papel político-pedagógico da profissão no enfrentamento de questões decorrentes do acirramento da questão social quando há a enfrentar processos de opressões, violências e discriminações sociais, raciais, sexuais e geracionais. Nossas estratégias de entidades do serviço social é no enfrentamento da barbárie instalada, que passam por articulações entre entidades da profissão, com entidades da Seguridade Social, com ações conjuntas, com entidades na defesa dos direitos humanos, ações conjuntas e articuladas do próprio conjunto CFS-CREs para divulgação da profissão, aprimoramento de resoluções e normativas, processos de qualificação e formação profissional. E também articulações sindicais e com trabalhadores sociais de outros países com especial destaque à América Latina para dar respostas consistentes e coerentes à altura dos desafios do tempo presente na direção de um projeto ético-político. Falamos aqui de uma América Latina que luta e resiste contra toda forma de opressão e da denúncia das várias formas de violência e de impedimento da livre expressão de nossas diferenças. Com isto, apostamos na unidade das esquerdas na perspectiva de avançar no patamar civilizatório e emancipatório. E esta é a nossa luta, este é o nosso chamado e que sigamos em rede, sigamos juntos, sigamos apostando nas condições de um projeto ético-político profissional. É na luta, é no enfrentamento que ele se afirma, se reafirma e se faz necessário. Parabéns, colegas!